Música Olá amiguinhas, olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês que é Mostrando o meu material escolar 2019! Êêêê! Mas Gabi, por que você está comprando o seu material escolar de 2019, sendo que ainda nem é 2019? Pessoal, eu estou comprando porque eu sou muito ansiosa Porque eu queria muito mostrar para vocês e porque em dezembro não é muito movimentado Então pessoal, vamos lá? Então pessoal, para começar, tem aqui esses papéis Ó pessoal, eu estou vendo vocês Tem papel, cartão, cartolina e aqui no meio tem dois EVAs, um dourado e um verde Água assim Agora, eu vou mostrar para vocês os meus lápis, que eu estou muito feliz que eu tenho eles Que são lápis da Faber-Castell, 24 com lápis de cor super soft Que pintam o papel branco e o papel preto Aqui eu tenho papel preto, mas eu não posso mostrar para vocês porque é da escola Mas se eu pudesse, eu iria mostrar agora para vocês como que ia ficar no papel preto Pessoal, eu tive uma ideia Se esse vídeo tiver muitos likes e vocês mandarem nos comentários Hashtag eu quero Eu vou gravar um vídeo para vocês De testando todos os materiais, todos os meus materiais escolares Então, deixei muito like Então pessoal, eu amei esse kit Puxa dó Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o que eu deixei dentro O que eu já tinha organizado mais ou menos no meu estojo Mas você deve estar se perguntando Por que você já está organizando o estojo? Porque tipo, depois não sobra tempo para eu organizar tudo Ou talvez, né, só talvez Porque eu sou muito ansiosa Pessoal, eu organizo por elásticos assim no meu estojo E encaixo como se fosse um quebra-cabeça Aqui, eu deixo os elásticos, os marca-texto Pessoal, aqui tinha um verde, mas ele estava vazando, então eu tirei Esse, ou todo mundo que assim, da minha sala que usou Eu vi que esse marca-texto em gel é muito bom Então eu também comprei para testar, né E também tem esses outros que eu vou reutilizar Esse rosa e esse amarelo Aqui tem 12 canetinhas que eu comprei no meio do ano de 2018 Pessoal, aqui tem muita coisa que eu reutilizei, tá? Mais coisas reutilizadas Aqui tem uma caneta que eu acho que eu ganhei de último dia de aula de uma amiga minha Tem várias cores, tem preto, tem vermelho, tem azul, tem laranja, tem verde Bastante cor Pessoal, aqui tem as minhas azuis As canetas que apagam Pessoal, lembrem-se que vocês, porque se vocês terem muitos slides, eu vou testar elas com vocês Que tem na cor roxa, azul, rosa, vermelha, preta e preta Vocês devem estar se perguntando Maga, baby, que você tem duas canetas pretas É simples, pessoal, porque uma Tipo, já tá falhando a tinta E eu comprei antes dessas Sabe, pessoal? Também tem essas canetas Sim, são canetas Eu pensava que era marcar texto, mas eu fui enganar Deixa eu explicar, pessoal Eu comprei essas canetas Eu vi que algumas youtubers compraram essas canetas Que eram marcar texto Só que eu fui comprar Ah, eu não sabia que era de ponta fina, pessoal Tudo bem Tem da cor verde, água, roxa, rosa e azul Estão de cores pastéis Agora eu vou mostrar pra vocês meus outros marcateços da Estabilo Que são reutilizados de 2018 Esse daí está a Estabilo Ross Boss Que tem o roxo e o laranja Que eu quase nem usei E também esses marcateços aí Estabilo recomendo Porque eles duram por muito tempo Pessoal, aqui Eu deixo Nos 14 elásticos 14 canetinhas da Estabilo Mas eram 15 Então eu deixei a preta Aqui nesse elástico Nesse elástico, pessoal Eu deixo várias canetas Por exemplo, aqui eu deixo a preta Essas três Da Estabilo de ponta fina Eu tenho história A minha irmã faz faculdade, né? A produção E ela tem amigas, né? E essas amigas Elas têm as canetas da Estabilo Na verdade, uma amiga E ela pegou a emprestada Ela esqueceu de devolver Já Ela já está de férias Então ela deixou eu usar Até o primeiro dia de aula dela Pra ela devolver Júlia Briga com a Camila, viu? Essa preta do kit, né, pessoal? Essa daqui Que não é da Estabilo Mas também não sei a marca É de ponta grossa Tem essa de ponta fina Rosa Que está toda desgastada Que caiu no chão Também tem essa gold Maravilhosa Da Unival Signo Com glitter Não sei se vai mostrar Aqui na carga Mas é com glitter Agora a coisa mais difícil do mundo Enfiar essa caneta Super difícil E pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Os meus outros chatas Aqui eu deixo As minhas seis canetinhas Pastéis E aqui eu deixo As minhas seis canetinhas Neons E pessoal Esse estojo Eu vou reutilizar, tá, pessoal? Do ano passado Esse daqui Também vou reutilizar Ele é de dois compartimentos E no primeiro bolso Eu deixo aqui meus lápis Tem esse kit aqui De doze cores Que eu deixei dentro da caixinha Doze cores De doze Aqui tem caixa de doze lápis De escrever Mas eu deixei aqui dentro Porque tipo Se eu deixasse solto Ia ficar Mais bagunçado Aqui eu tenho Meu outro xodó Que é um lápis Da CIS Todo colorido Que tem uma borrachinha De licorne Não vou usar Esse... Essa borrachinha E aqui tem esse lápis Reutilizado Bem pequenininho, ó Não muito pequeno Mas pequeno Agora eu vou guardar Tudo aqui E eu vou mostrar Pra vocês O bolso de trás Então, gente Agora eu vou mostrar Pra vocês O que eu deixei No bolso de trás No bolso de trás Eu deixei tudo Que não é lápis E lapiseiro Cola da Prit Borracha e apontador da CIS Borracha Borracha Grafite Caneta que eu ganhei Da matrícula E pincel Tesoura Apontador Borracha Régua Régua Apontadores Borracha Capinha de borracha Apontador E pessoal Também vou usar Essa régua Reutilizando Do ano passado Pessoal Aqui Pedi um caderno De 96 folhas Então eu comprei Pequeno Pessoal Olha, bem bonitinho E de flores Eu gostei muito Outro xodó Pediram 4 pastas Com grampo E 4 pastas Com elástico A com elástico Eu comprei Uma azul As 4 com grampo Eu comprei Vermelha Verde Azul E amarela Pessoal Pedi um caderno De caligrafia Não Porque eu tenho Teletra feia Porque pediu Na lista De material escolar Ele é Branco Com bolinhas Pretinhas Eu amei ele E ele Tem folha De caligrafia Obviamente Né pessoal Porque senão Eu pedi Eu comprei Com a Caderno Pessoal Aqui tem o meu Fichário Pessoal Primeiro ano Que eu uso Fichário No xodózinho Pessoal Aqui eu coloquei Um chaveirinho De coração Tá falando Never stop dreaming Traduzindo É nunca pare De sonhar E aqui tem Tipo Londres Paris Pessoal Aqui normalmente Tem uns estojinhos Alguma coisa assim Mas no meu Não tem compartimento E aqui Eu organizei Do meu jeitinho Com o bloquinho Com o bloquinho Mas depois Eu vou separar Certinho As matérias Gente Aqui tem Mais um xodó Que é a minha Agendinha Ela tem Ela é de Rainbow party Tem Vários unicórniozinhos Pizza Bolo Eu amei Aqui tem Um bolsinho Que vocês podem Guardar Papelzinho Essas coisas Aqui tem Adesivos Também como Marca a página Dobradinho Aqui tem Umas coisinhas Que a Capricha Sempre escreve Na agenda E aqui tem As folhas Cada mês Tem uma diferença E Eu gostei Muito Dessa agenda E agora Por último Mas não Menos importante A minha Mais bonita E mais Querida A mochila Olha pessoal Nesse ano Eu escolhi Uma mochila Preta Com brilho Com florzinhas E brilhos Eu escolhi De costas Nesse ano Porque eu Prefiro E A primeira vez Que eu vi Eu bati os olhos Eu falei É Minha Porque Tipo pessoal Eu olhei Assim Tipo Amor A primeira Vista Então Gente Foi esse O vídeo Espero que tenham gostado Assim como eu Porque eu quero logo Que voltem as aulas Para eu poder usar Tudo isso De novo Clica Em gostei Se inscreva No meu canal E Tchau Tchau Até o próximo vídeo Beijo Beijinho Beijão Tchau Tchau